O café matinal perfeito começa com grãos acabados de moer, uma dose de espresso que flui com o mel quente e a microespuma sedosa do leite com qualidade barista. Agora pode fazer café de qualidade em casa sem esforço, com um tempo de aquecimento de 3 segundos e vapor automático. The Bambino Plus. Pequeno tamanho, grande sabor. Compacto sem compromisso.